Núbia, a gente fica livre de um sintoma e em seguida aparece outro. É isso, infelizmente isso acontece muito, sinto muito, né Núbia? Vocês sabem disso mesmo, porque o sangue circula no corpo todo com os hormônios de estresse, aparecendo em vários sistemas do corpo, afetando vários sistemas do corpo. Então, um momento você tá com o sistema digestivo mais atacado, outro momento é o sistema respiratório cardiovascular, outro momento é a pele, então é isso mesmo, os sintomas variam muito, por isso que incomoda tantas pessoas, né? Gisele, aqui no TikTok, boa noite, cá estou com dor no peito, ansiedade há mil. Sinto muito, Gisele. É isso mesmo, a dor no peito é um sintoma clássico da ansiedade, ela realmente faz com que você fique aí bastante tenso e tensa, mas à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal tranquilo. Manu Brasil, sofre de ansiedade há dois anos, parece que os sintomas só pioram, não consigo sair de casa, sinto muita falta de ar, estou com muita falta de ar, o que posso fazer para aliviar esse sintoma? Eu sinto muito aí, Manu também, gente, é o que a gente tá falando. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. Se você não trata com a psicoterapia, você pode ficar anos com os sintomas. As pesquisas mostram que uma ansiedade leve, ela demora seis meses para o tratamento, uma ansiedade moderada seis meses a um ano e meio, uma ansiedade grave até três anos, um ano e meio até três anos. Então, realmente, a gente precisa ter paciência, calma para livrar da ansiedade. Existem muitas técnicas, muitos exercícios que eu treino aqui no canal do YouTube, existem mais de 40 vídeos sobre exercícios para se livrar da ansiedade, mais de 40 vídeos sobre meditações guiadas. Então, praticando os exercícios, as meditações e a psicoterapia, você fica ali nos sintomas, mas é com paciência, passo a passo, tá? Infelizmente, não é rápido mesmo. O Eva Porto Brito, aqui no YouTube, Tiktok, doutor, passei muito mal hoje, muita falta de ar, parecia que ia morrer. O Eva, sinto muito, é isso aí. Essa sensação de falta de ar, parece que vai morrer, é muito comum na ansiedade, infelizmente, né, gente? Mas não é grave, à medida que você trata, você volta ao normal, fica tranquilo. Boa noite, o aumento da glicose tem a ver com ansiedade? A ansiedade pode aumentar o nível de glicose no sangue, né? Mas o nível de açúcar de sangue, consequentemente, a glicemia pode aumentar, mas à medida que você trata com a psicoterapia, volta ao normal e equilibra novamente. Agora, se você já tem um quadro diabético, a ansiedade vai piorar o quadro diabético, né? Mas ela não vai causar diabetes, tá? Ela pode aumentar a glicemia, mas não causa diabetes. Maria Sérgio, boa noite, doutor. Estou com muito zumbido, como faço para acabar com eles? Queridos, é o que eu estou falando agora, o principal tratamento para a ansiedade é a psicoterapia. Então, você pode agendar uma sessão online comigo, se você me segue aqui no Instagram, arroba doutor Palão Antônio Almeida, ou no TikTok, arroba doutor Palão Antônio Almeida também, ou no YouTube, me dá uma mensagem para mim com o seu celular, para a gente poder agendar uma sessão online, e aí sim a gente pode tratar os sintomas da ansiedade. E além disso, você pode praticar os exercícios do canal, as meditações guiadas, para que você possa cada vez mais ir tratando e curando da ansiedade. Mas é gradativo, pouco a pouco você pode curar. Aqui no TikTok, Venceslau, Marlene Venceslau, eu tenho medo de dirigir moto, não tinha antes das crises. É natural que a pessoa que tem a crise de ansiedade, ela fica com medo de dirigir, ela fica com medo de sair à rua, ela fica com medo de encontrar pessoas, medo de passar mal, esses são sintomas comuns da ansiedade mesmo. Mas à medida que você vai tratando, você vai buscando ficar mais em paz com você mesmo, você vai se curando também. E aí você volta a fazer as suas atividades. A boa notícia, gente, é que a ansiedade não mata, não causa AVC, não é nenhum problema grave. Gradativamente, você volta ao normal com o tratamento da psicoterapia, principalmente. Fabíola Maciel, quando vou sair, os sintomas da ansiedade pioram, tipo pânico de sair. Por que isso acontece? Não saio mais por conta disso. Fabíola, tem a famosa fobia social, que é um quadro de ansiedade também intenso. Isso acontece porque, muitas vezes, há uma pressão psicológica quando você está saindo em grupos, você vai ver mais pessoas ali, e a sensação de estar em grupo, ela pode estar te estressando bastante, te pressionando. Além de traumas que você pode ter tido em grupo, fazendo alguma atividade ao ar livre, saindo em algum evento, você pode ter associado esse trauma com o sair. Mas, à medida também que você trata, que você busca relaxar, que você fica mais em paz, tranquila, esses sintomas vão diminuindo e você volta ao normal. Infelizmente, não é rápido, mas você vai voltando ao normal pouco a pouco. Lucas Farinhas, boa noite, fico com a cabeça pesada, uma vertigem, estou assim há meses. Pode ser da ansiedade? Pode. É muito comum vertigem, estonturas, como sintomas da ansiedade mesmo. O que você pode fazer? Tratar com a psicoterapia, então entre em contato comigo aqui no Instagram, se você quiser agendar uma sessão online, ou no TikTok, ou no YouTube, ou no meu WhatsApp também, que está sempre na descrição do meu perfil, do Instagram e do TikTok, e também na descrição dos vídeos do YouTube, você tem meu WhatsApp lá, profissional, que vocês podem entrar em contato comigo para agendar uma sessão online e ainda praticar as meditações guiadas do canal. As meditações guiadas, quando você trabalha a sua concentração, o seu foco, você vai diminuindo a tontura, os vertigens, e vai ficando mais equilibrado, tá? Queira Ferreira, boa noite, doutor. É normal ter alergia no corpo, tipo bolinha, se depois de um tempo desaparece, sim, a ansiedade afeta a pele, então ela vai trazer essas alterações na pele que podem realmente ter essas alergias, inflamações e alterações na pele que são comuns. Eu escrevi um e-book sobre como lidar com os problemas na pele causados pela ansiedade, os sintomas da pele, né? Dá uma olhada no meu perfil do Instagram, do TikTok, e também aqui no YouTube, você tem um link, pode comprar esse e-book, é muito legal, vai te esclarecer por que você tem esses sintomas aí na pele, tá? Aqui no TikTok, boa noite, passei o estresse, a Erika Rodrigues, grande, agora minha pele e couro cabeludo estão descamando, é o que eu acabei de falar. Se você está com ansiedade, se você passou por um estresse grande, você tem aí grande probabilidade de ter sintomas na pele, são muito comuns, né? não são graves, à medida que você lida com eles, eles vão desaparecendo, à medida que você faz a psicoterapia, né? Luiz Guilherme, boa noite, doutor, ouvi dizer que uma convulsão causa o autismo, por isso tenho bastante medo de me dar uma convulsão que nunca tive, através da ansiedade, por isso me tornaram autista. Queridos, as causas do autismo, elas são multifacetadas, a ansiedade não causa autismo, uma convulsão por si só não vai causar autismo, o autismo, ele é uma síndrome, um espectro do autismo, ele tem causas, um conjunto de fatores que são muito variados. Eu posso fazer uma live sobre esse tema, mas uma convulsão não causa autismo, esse indireto, né? Vamos ter cuidado com essas leituras que vocês fazem muitas vezes na internet, que não têm uma fundamentação teórica mais sólida, né? Fica tranquilo isso. É claro que precisa avaliar se você vai ter uma convulsão ou não, uma consulta vai te dar mais clareza sobre isso, mas a ansiedade não vai causar nada grave no seu corpo, fica tranquilo. Sérgio Murilo, como saber se o sintoma são da depressão ou dos remédios? É preciso fazer uma consulta mesmo para identificar o que está acontecendo na sua história de vida para saber um diagnóstico diferencial, né? E é mais complicado você se autodiagnosticar, mas com uma consulta aqui com o psicólogo, você pode fazer isso com mais clareza, né? Maria Jesus, boa noite, sinto muito desconforto na barriga, tipo gases, dói a barriga. Sim, a ansiedade vai causar gases, cólicas, dores abdominais, né? Então, mas à medida que você trata também, elas vão desaparecendo, ficando mais tranquilo. Vitória, quem tem ansiedade, pode tomar estimulante de apetite aqui? Gente, toma cuidado, você já está com o seu corpo hiperestimulado com os hormônios de estresse. Se você toma alguma outra medicação que estimula o seu organismo, você vai aumentar a tensão interna provocando mais hormônios de estresse. Então, é melhor evitar qualquer medicamento que aumenta a sua tensão. Cleonice, Silvana, doutor, eu sinto pontadas desde o dedo até o pé, do pé até a cabeça, mas alguém sente isso? É normal, os pontados sinto muito, são comuns, porque o corpo está, os músculos, eles tensionam o relaxo muito rápido, por isso que vem as pontadas, são comuns na ansiedade. Socorro, boa noite, doutor, eu passei três meses bem, mas faz um mês que voltaram os sintomas, os espasmos das pernas, os dedos, ficam rígidos os pés. Socorro, é isso, gente, é paciência, é calma, não existe cura rápido com os sintomas da ansiedade. Você vai ficar livre dos sintomas, mas à medida que você faz uma psicoterapia mais séria durante algum tempo, para você ficar livre. Não é fácil que você vai ter esse resultado. Por isso, socorro, fazer a psicoterapia vai te ajudar cada vez mais. Quilin, boa noite, doutor, desde o início da pandemia sofro com uma paranoia absurda, recentemente tive uma piora, formigamento na testa, tive tique na pálpebra na esquerda, tontura e medo de sair de casa. Consigo reverter? Sim, com a psicoterapia, com o tratamento, você reverte isso e volta ao normal, fica tranquila, não é grave, você pode tratar isso sem problemas, mas tem que ter paciência, tolerância para tratar a ansiedade. Queridos, infelizmente, nossa live é curta, eu vou estar finalizando a live aqui no YouTube, eu vou depois continuar, hoje vou continuar no TikTok e depois, outro dia, eu continuo no YouTube também. Um grande beijo, abraço, obrigado pela participação, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.